Parte da leitura em turmas com distorção, idade e série por meio da contação de história. Jaqueline de Jesus Cavalho e Rosevânia Valadares de Menezes César. Na contemporaneidade, os professores deparam-se com alunos que têm à sua disposição dispositivos móveis conectados à internet que se possibilitam uma comunicação em tempo real, ampliando assim a interação entre os sujeitos para além do espaço geográfico. Deste modo, vive-se uma época de acessibilidade instantânea em termos de comunicação, porém essa forma aligeirada de se comunicar tem afetado o desempenho dos alunos no que se refere à leitura e à interpretação de textos escritos em livros, pois estão sendo substituídos pelas mídias digitais, o que se configura mais um desafio para os professores resgatar a prática da leitura, especialmente dos livros impressos. Diante dessa realidade desafiante, os professores cada vez mais necessitam não só encontrar táticas para conseguirem adentrar no universo infanto-juvenil, mas principalmente planejar todo o processo para que as táticas garantem a aprendizagem dos seus alunos. Nesse contexto, reforça-se a importância do alinhamento da proposta que se pretende desenvolver ao currículo escolar, o qual norteia o caminho que o docente deve percorrer passando por reorientações sempre que necessário. Nesse sentido, em busca de promover novas aprendizagens dos alunos em relação à leitura, tem-se a contação de história, a qual pode exercer um fascínio e aguçar a imaginação das pessoas que participam desse momento literário. Além de possibilitar um processo organizado, em busca de um objetivo pedagógico, a leitura ativa do aluno. Sendo assim, a prática da contação de história em sala de aula pode, além de despertar nos dissentes o interesse pela leitura, possibilitar também formas ativas de proporção do letramento literário, o qual se caracteriza enquanto a compreensão social do mundo através da literatura. Assim, o professor pode propiciar aos envolvidos alunos a oportunidade de inserir, entre outras situações, textos literários que proporcionam um modo privilegiado de visão de mundo. Ao adentrar o universo educacional com a contação, portanto, é possibilitar um processo de leitura envolvendo o dinâmico, uma vez que o leitor toma a experiência do narrador como se fosse dele, ampliando a própria experiência de vida por meio da narrativa lida. Neste sentido, o professor pode apropiciar da contação de história para instigar os alunos a ler por prazer, isso é, praticar a leitura por meio de apreciação estética. Além disso, é possível perceber também que o ato de contar história difunde conhecimentos e valores que são importantes para a formação do caráter do ser humano, bem como ajudar a desenvolver o cognitivo quanto à comunicação que são relevantes para a formação da personalidade dos sujeitos. Por essa razão, torna-se significativo que os professores apropiem-se de táticas como a contação de história, para tentarem avivar o hábito de lei a partir da contação, inclusive, preparando também um ambiente encantador, motivador para que cause aos ouvintes suspense a emoção, por exemplo, tanto por parte de quem conta a história como quem as ouve. Nesse sentido, a problemática central desse trabalho partiu da seguinte indagação. A contação de história pode ser um recurso que contribui para o resgate da leitura em turma com distorção de idade e série. Para responder ao questionamento, diante das dificuldades, a leitura foi a proposta à aplicação de um objeto temático intutulado, potencializando a leitura através do gênero textual fábula. A partir da contação de história que envolvesse uma turma de sexto ano com distorção de idade e série de uma escola do interior da Bahia localizada no município de Itapicuru. Desse modo, o objetivo do trabalho foi resgatar a prática de leitura por meio de contação de história, tendo como base o gênero textual fábula, visto que essa turma que demonstrava mais dificuldade em relação à leitura por conta disso, apresentava um alto índice de reprovação. Esse artigo, portanto, reúne os resultados de execução desse projeto. Para isso, realizou previamente uma pesquisa bibliográfica que pudesse fundamentar a prática de uma vez que a teoria e a prática devem caminhar juntas, fornecendo possibilidade não só à ação do docente, mas também de reflexão. Além disso, adotou-se uma abordagem qualitativa no qual o pesquisador é fundamental, pois observa, seleciona, consolida e analisa os dados gerados. Godói, 1995, além de ter o ambiente natural como a sua fonte de pesquisa, com base teórica, utilizou uma metodologia de revisão de literatura a partir de Brasil, 1908, Orlande, 1908, Freire, 1989, Abraham Mosche, 1991, Soler, 1998, Ferreira e Teberoski, 1999, Coelho, 2000, Cleiman, 2004, Cafieron, 2005, Maxusche, 2008, Barbosa e Ordem, 2008, Antunes, 2009, Silvia, 2011. Considerações finais. O desenvolvimento do presente estudo teve como propósito resgatar a prática de leitura do sexto ano V3 que apresentavam dificuldade no que se refere à leitura. Esse encaminhamento foi necessário porque percebemos dificuldades que a turma apresentava quando eram solicitados a ler pequenos textos. Nesse sentido, a leitura ajuda a adquirir conhecimento, pois através da decodificação do signo que acontece por meio de contato entre o autor com o leitor interposto pelo texto ajuda a desenvolver a imaginação e melhorar o vocabulário para citar alguns banners. Ter prazer em ler resultados da prática, sendo assim, o espaço escolar deve propiciar o hábito de leitura trabalhando com metodologias que chamem a atenção do aluno como uma forma de estimulá-los. Considerando esse contexto, o professor torna-se um mediador e responsável por planejar situações didáticas que viabilizem o interesse dos alunos, visto que uma leitura que não seja relevante para o aluno não surtirá o efeito desejado. Diante desse quadro, foi aplicado um projeto temático que teve como protagonista o gênero textual Fábula, no qual verificou-se que boa parte dos alunos engajaram-se no processo de forma voluntária, principalmente porque, antes da apresentação das fábulas exploradas, houve a contação do enredo por parte da professora da turma. Ao trabalhar-se com as fábulas em razão do déficit de leitura da turma na perspectiva de aguçar o gosto pela leitura, além de introduzir de forma gradativa outros gêneros literários, por outro lado, seria uma forma de familiarizá-los aos poucos e apresentando-lhes leituras menos densas. Para alcançar o objetivo desejado, portanto, foi feita uma sequência didática dentro do projeto com algumas fábulas focando os diversos pontos da história. Essa metodologia mostrou interação os alunos, uma vez que terminarem de ler as fábulas, a maioria dos alunos socializavam de maneira espontânea o que se entenderam. Além disso, reescreveram as histórias lidas, inclusive com repertório e vocabulário significativo. Obrigada.